Bom dia, gurias! Como é que vocês estão por aí? Vou gravar o vlog do meu dia pra vocês hoje, mostrar o que eu vou fazer. Hoje é pré-feriado, então amanhã vai ser feriadão aqui em Vila Velha. E aí vão emendar quinta e sexta, né? Então hoje é quarta-feira. Agora eu tô saindo, eu vou no mercado comprar algumas coisas que faltam aqui pra gente, pro feriadão. Então eu vou levar vocês comigo, se inscreve no canal e me segue no Instagram que a gente tá sempre juntinhas por lá. Bora! Gente, esse filé de peito desfiado, quem acompanha minhas compras de mercado há mais tempo, ano passado, eu comprava sempre filé de peito desfiado. Eu pagava R$7,00, porque ele vem 400 gramas. Olha quanto tá saindo! R$13,99 o filé de peito desfiado. Ou seja, tá R$14,00, eu pagava R$7,00. Simplesmente dobrou o valor do mesmo produto, sem condições, gente. R$13,99 o filé de peito desfiado. Gente, acho que eu me empolguei no mercado Era pra ter feito meia dúzia de comprinhas Olha só, vim aqui e ainda tem mais coisa aqui no chão Então eu vou colocar tudo em cima da mesa E daqui a pouco eu venho e mostro pra vocês Acho que eu me empolguei Gente, foi isso aqui que eu comprei no mercado Vou mostrar pra vocês Então vamos lá Começando aqui por trás Eu comprei esse litro de iogurte que eu adoro Eu sempre, tipo, quando eu tô com muita fome Ainda o almoço não tá pronto, a janta não tá pronta Eu tomo, tipo, meio copo de iogurte e já engano o estômago Então eu adoro ter iogurte em casa Aqui eu comprei coisa pra churrasco, coração Que a gente vai fazer churrasco esse feriado Então eu comprei coração congelado Aqui eu comprei filé de peito pra fazer desfiado Lembra que tava R$13,00 aquele lá? E era... Aquele era 400 gramas e tava R$13,00 R$13,00 e pouco, quase R$14,00, né? Esse daqui eu paguei R$15,00 e vem um quilo Ou seja, vem mais que o dobro, só que não é desfiado Então eu vou cozinhar e depois eu desfio Aí aqui eu comprei sobrecoxa congelada Paguei R$10,00, também gosto bastante E de carne, deixa eu só furar a fila aqui Comprei contra filé que tava R$36,00 o quilo Foi a carne pra bife mais barata que tinha E linguiça pra churrasco peguei R$6,00, deu R$9,24 Então isso que eu peguei de carne Agora de frios, eu peguei queijo mussarela Duas bandejas, que vocês sabem que a gente sempre gosta De ter queijo e presunto aqui em casa Presunto também peguei duas O peito de frango, o peito de frango não O peito de peru tá muito caro Eu já paguei R$25,00 no quilo do presunto O quilo do peito de frango tava, sei lá, quase R$40,00 Um negócio assim, tava muito caro Então não peguei, porque é mais caro que o quilo da carne Pelo amor de Deus, tá doido? Aí aqui de frutas, gente Eu peguei uva sem semente Morango, tomate E de legumes eu peguei Batata, tomate grande, normal Maçã, pera Essa laranja eu amo Só que ela é muito cara Eu compro laranja Bahia Na minha terra chama laranja de umbigo Só que tá, gente, um absurdo R$13,00 o quilo da... Quanto custa o quilo da laranja Bahia aí? Acho que num outro vídeo de mercado eu já reclamei que o preço dela era muito caro Mas ela é muito boa, gente Ela é perfeita Então eu compro tipo 3, assim E como durante a semana Porque, meu, não dá de comprar mais, não Aí aqui de frios, gente Eu comprei um creme de ricota Comprei um requeijão Espero que seja requeijão Ah, não é Mistura de requeijão e amido Por isso que tava barato Eu paguei 4 pila Mistura de requeijão e amido Bom, agora a gente vai ter que comer Não sei se é bom Sempre que eu compro, eu compro requeijão mesmo Mas, espero que seja bom Não deve ter muita diferença E aqui, 3 iogurtes desses de copinho Esse daqui de cenoura, laranja e mel E esse daqui é só de mel Eu ia comprar aquele iogurte natural Mas, ai, gente, aquilo lá não tem gosto de nada Pelo amor de Deus Eu já não gosto de leite puro Quem dirá? Ah, iogurte com gosto de leite Falar em leite, gente, eu comprei 6 Mas não era a intenção Por quê? Comprei 4 leites pra mim E entrando no mercado Uma moça me abordou E pediu se eu podia doar alguma coisa pra ela Que ela tinha 2 filhos em casa Que estavam com fome E pediram se eu podia, né Comprar alguma coisa pra doar pra ela Então o que eu fiz? 2 leites eu comprei pra moça Essa bolacha aqui de leite Que vem 3 pacotes Eu também comprei pra moça E esse pão fatiado aqui Eu também comprei pra moça Só que quando eu fui entregar no final Quando eu terminei as minhas compras Eu fui lá no estacionamento Entregar pra ela Ela tinha ido embora Eu não achei ninguém pra doar Então eu trouxe pra casa Por isso que ficou 3 pães Porque eu tinha comprado 2 pra nós E 1 pra moça Não tava lá Tive que trazer E vou ter que usar as coisas Eu congelo o pão Não tem problema Mas aí eu ia comprar 4 leites Pra gente E 2 pra ela Mas aí eu tive que trazer tudo pra casa, né Então aqui Continuando, gente Eu comprei Essa torrada Magic Toast Que a gente ama Muito gostosa essa torradinha Muito gostosa mesmo E tem essa Aqui que eu comprei pra moça Pra doar Mas eu vou fazer uma torta Porque eu adoro torta de bolacha Então vou usar as bolachas pra fazer Aí eu comprei Uma batata palha tradicional E pra cá, gente Eu comprei 2 pães Esse pão de mandioca Eu amo pra tomar café Pra fazer sanduíche Ele fica muito gostoso E comprei um pão de forma integral Que seria os dois nossos Agora temos mais um pra usar Vou congelar o pão A gente vai usando um Conforme vai acabando A gente usa o outro Não tem problema de congelar pão, tá Gente Eu sempre congelo Sempre compro mais E vou congelando Inclusive ontem Eu descongelei Um pão fatiado A gente já comeu Então assim Fica de boa E não tem problema Tem gente que acha Que não dá de congelar pão E dá assim Aí aqui, gente Eu não vou mostrar muito Porque eu comprei várias coisinhas Assim Cookies Bolachinhas Salgadinhas Mas é pra gravar um vídeo Aqui pro canal Por isso que eu comprei tantos Às vezes eu compro Mas nunca é Em grande quantidade Que nem é aqui Que eu comprei vários Mas eu comprei justamente Porque eu preciso gravar um vídeo Pra vocês aqui no canal Então não vou dar spoiler Do que que é Aqui eu comprei esse suco Que eu falei pra vocês Que não tem açúcar Que foi o nosso Nutri Que indicou Então, ó Lembra que eu falei Que tinha de vários sabores Naquele vídeo Que eu mostrei O que eu comia em um dia Então tem de ameixa Tem de citros Tem de abacaxi Tem de Acho que laranja Também tem Então eu peguei aqui Alguns sucos desse Que não tem açúcar Peguei uma Negócio de esponja De limpeza Que a minha Tá bem feia Então eu peguei essa aqui Que vem quatro unidades Peguei da marca mais barata Que tinha, gente Acho que eu peguei Quatro e pouco E veio quatro esponjas É a marca que eu gosto Que é a Scott Bright Acho que tava uns oito reais Tava tipo o dobro do valor Falei Ah não Vai essa mesma Aí comprei também Molho de tomate Sem pedaços Comprei três pacotinhos Pra gente Comprei duas cocas Agora pro feriado E compramos uma fanta Uma fanta sem açúcar Pra nossa amiga Ara Que vem aqui no feriado Comer churrasco com a gente E ela trouxe uma fanta sem açúcar E eu tomei a fanta dela Então agora eu comprei Pra devolver E gente Eu tô tendo alergia Nas mãos de detergente Então eu comprei o Limpol Porque o IP Tá me dando alergia Então eu comprei o Limpol neutro E o Limpol de coco Pra ver se a minha alergia Dá uma melhorada Porque gente Eu não tenho esse luxo De ter alergia a detergente Vou lavar a louça Coque minha filha Então não Tô tendo a opção De ter alergia na mão não Mas sempre me dá Então eu tô tentando Trocar as marcas do detergente Pra ver se eu consigo Dar uma amenizada Então gente Esse daqui Foi a minha super comprita Do mercado E agora eu vou correr Fazer almoço Porque já é super tarde Gente é 20 pra 1 da tarde E eu vou usar um desses bifes aqui Que eu comprei dois pacotinhos De contra filé Pra fazer Vou fazer um deles Com o que já tem na geladeira E bora gente É isso que temos para hoje Gente agora eu vou pegar A notinha do mercado Pra falar pra vocês Quanto que deu Mas escreve aqui embaixo Dá pause nesse vídeo E escreve Quanto você acha Que custou essa compra Se você Na sua cidade Se você comprasse isso aqui Quanto que você acha Que custaria Coloca aqui embaixo Tá bom Eu vou pegar a notinha Pra mostrar pra vocês Mas comenta Que eu quero saber Quanto que isso custaria Na sua cidade Tchan 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 Custou gente 356,16 Ó Fiz hoje a compra Dia 2 do 6 11 e 39 E aí Está aprovado? Gostaram das compritas? Agora bora guardar tudo isso Fazer almoço Gente é um mocinho Que saiu em 30 segundos Aqui em casa Bife, feijão e arroz Que já tinha na geladeira Pro Bruno eu coloquei Tomatinho cereja Que ele gosta Eu não como tomate Então eu não vou comer Tomate agora Nem depois Porque eu não gosto Mas eu não fiz Outra salada pra mim Que não deu tempo Nem terminei de guardar As compras ainda Mas bora lá gente Hoje está corrido Gente Acabei de sentar Aqui no escritório Tenho várias coisas Pra fazer Eu tinha que gravar Recebidos pra vocês Mas eu preciso fazer Alguns documentos Aqui pro Bruno Então Vou ficar um tempinho Aqui trabalhando E olha só que legal Está tudo listado Tudo que eu precisava Fazer hoje Segunda Terça E quarta Está tudo Com check Tudo que eu fiz já E aí a única coisa Que está pra fazer É realmente divulgar Os recebidos Que eu preciso divulgar Hoje é quarta-feira Eu recebi sexta E ainda não consegui divulgar E eu preciso Então vou trabalhar Um pouquinho aqui E depois eu vou Divulgar recebidos Lá no Instagram Então se você não me segue No Insta Me segue por lá também Tchau 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 Gente, terminei o que eu tinha pra fazer. Demorei em média uma hora. Agora são duas e meia, duas e cinquenta da tarde, na verdade. Eu vou tentar fazer um bolo de cenoura pra comer agora no feriado. Gente, quem me acompanhou um tempo atrás sabe que eu tenho mão pra fazer tudo. Eu sei fazer almoço, eu sei fazer sobremesa, eu sei fazer tortas, eu sei fazer muita coisa. Mas bolo pra mim, eu não sei qual é o problema. Eu não sei se é o fogo, eu não sei se é a forma, não sei se são os ingredientes, se é a cozinheira, eu não sei o que é. Bolo pra mim é uma dificuldade. Mas eu vou tentar fazer um bolo de cenoura. Eu vou deixar no link pra vocês uma receita que eu peguei lá no Tudo Gostoso. É super simples, gente, é ridículo de fácil. Bata o negócio no liquidificador, mistura com a farinha, bota assar. Qual é o segredo, Deus? Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Tchau. 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 Merda Falta aqui, ó 15 minutos pro bolo ficar pronto Não vai crescer bosta nenhuma Que eu não botei fermento Se der pra comer ainda tá no lucro Mesmo que não cresça, que fique pequeno Mas vai pra tomar, vai ficar aquele Bolo pesado, sabe? Gente, olha só Meu bolo ficou pronto Só Jesus pra saber se ficou bom agora Porque não tem fermento, coitado Então eu vou deixar esfriando E eu vou fazer a cobertura só depois Agora eu tenho que me arrumar, porque já são 4h05 4h30 eu tenho que sair de casa Que eu tenho um job pra fazer E aí depois eu volto pra fazer a cobertura Porque eu só vou fazer a cobertura se eu ver que ficou bom Porque se não ficou bom, não vou gastar Ingrediente pra fazer a cobertura Mas isso só de noite, gente Então o bolo ficou aqui, agora Vamos ver quando esfriar, né? Como é que vai ficar Porque olha, oremos pra que dê pra comer Pelo menos Gente, vocês piscaram Já tô arrumada Tô quase atrasada A gente vai lá na Pets Temos um job pra fazer lá E é lá em Vitória Então tô aqui arrumadinha Coloquei um shortinho e uma t-shirt Pra tirar a foto com a Pérola E a gente vai pra lá Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Do que eu consegui gravar Vou pedir pro Bruno gravar também Tchau! 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 Gente, estamos voltando Eu gravei pouquinho pra vocês Porque realmente não deu assim De gravar muita coisa com o vlog Porque eu já tava gravando stories pra divulgar, né? Que a Pets é um parceiro nosso Então eu fui lá pra fazer um trabalho A gente parou agora pra abastecer Meu Benjo tá aqui Oi, gato lindo Chuchu Então a gente foi lá Mais pra fazer o job mesmo Não consegui gravar tanto aqui pra vocês A minha filhota virou garota propaganda Dos seres Que é a clínica O hospital veterinário, né? A clínica veterinária que tem lá na Pets E muito bonitinhas as fotos da Pérola Vou deixar aqui, ó Pra vocês conferirem Que gracinha que tá a minha filhota De garota propaganda E agora vamos pra casa Ver se aquele bolo deu bom, gente Que tem isso ainda em casa Um bolo sem fermento, amor É Não, olha Eu tô com muita fome Passa na frente do japa Ai Acabou de abrir o japa Reabri, né? Reabri O japa novo aqui Ai A gente passa na frente Dá uma vontade Dá uma paradinha Mas o meu amor vai fazer o quê? Hambrugui Hambrugui Então a gente vai comer o hambrugui Tô morrendo de fome, gente Se me desse pedra temperada eu comia Mas hambrugui é muito melhor A gente vai comer o hambrugui Gente, meu bolo Não cresceu, né? Olha só Inclusive ele sai inteiro da forma Porque ele é Tá bem untado E aí O primeiro que ele queimou na borda Porque essa forma é muito fina Mas, ó Ficou batumado Tem gente que chama solado Sei lá Ó Não cresceu Mas dá pra comer O sabor dele tá bom Ele não tá bonito Macio Eu nunca consigo fazer bolo, gente Ai que ódio Mas tudo bem Na próxima vai dar certo Que na próxima eu vou lembrar de colocar fermento Ó Dá de comer, gente Dá de comer Não vou jogar fora, não Gente Corri tomar banho Lavar o cabelo E enquanto isso O Bruno fez a nossa janta Ele fez hambrugui Com saladinha Ovo e queijo Então vai ser a nossa jantinha Olha que delícia Estou me sentindo o que, gente? Uma senhorinha de 80 anos Fazendo chazinho e laranja Pra comer à noite Tô fazendo esse chá misto De camomila, capim-cidreira, hortelã E erva doce nacional E lembra que eu falei que eu Tiro a casca da laranja E sempre seco as cascas Pra fazer chá? Olha aqui ó Tô fazendo um chazinho Com casca de laranja Pra agora Antes de dormir Agora são 10 horas da noite 2 pras 10 Aí aqui tem toda a baguncinha Do hambúrguer Que eu me recuso A lavar essa louça hoje Então ó Vou deixar ferver aqui E fica uma delícia O chá Com casca de laranja Gente Aqui eu usei mais ou menos 1 terço Da quantidade de casca Que eu guardo Inteira né Nossa Meu cabelo voou Aqui tem uma casca inteira Nesse chá Que vai mais ou menos Pra uma caneca Eu usei 1 terço Então uma laranja Eu acho que dá Umas 3 canecas de chá E agora eu vou finalizar Minha noite aqui Na minha caminha E olha só Meu chá Já tomei E deixa eu mostrar Pra vocês gente Que eu tô com a meta Deixa eu pegar o livro aqui De ler pelo menos 1 página Do livro Por dia Por quê? Se eu coloco a meta De eu ler 15 páginas por dia Se tem algum dia Que tá muito corrido E eu não consigo ler 15 páginas Eu não vou abrir o livro Pra ler nenhuma Então o que eu coloquei? Eu coloquei como meta Ler 1 página do livro Só 1 Só que eu nunca li Só 1 né Eu abro e leio 20 Mas Tipo assim Acho que 3 vezes Que eu abri esse livro Pra ler Eu já li mais da metade Em 3 vezes Que eu li Em 3 dias E eu tô lendo Esse livro aqui Da Gisele Bintin Que já fazia um tempinho Que eu tinha começado a ler Daí eu parei Aí comecei de novo E tô mais da metade Já Então a minha meta é Sabe aquele passinho De formiguinha De grão em grão A galinha enche o papo Essa história De que devagarinho A gente vai longe Tipo isso A minha meta É ler 1 página Mas aí eu abro o livro E eu penso Se eu ler mais Eu tô no lucro E aí eu começo a ler A ler, a ler Quando eu vejo Nossa Tipo às vezes Eu tô na página Eu li acho que 3 ou 4 vezes O livro só E eu tô na página 128 Ou seja Eu li 30 páginas Por vez Eu li 4 vezes Então 3x4, 120 3x4, 12 Óbvio Não 120 Mas vocês entenderam Minha matemática Eu sou de humanas Mas eu sei fazer Essas coisas de cabeça Esse livro É muito legal Porque ela conta A jornada dela Da vida dela De modelo Do que ela passava Enfim É muito legal Pra mim Que já fui modelo Se vocês não sabem Sim, eu já fui modelo E é muito legal Tô amando ler o livro dela É muito bacana Então façam uma meta pequenininha E se vocês conseguirem fazer Um pouquinho mais do que a meta Vocês já estão no lucro Assim como eu Então agora eu tô assistindo Um vídeo no YouTube Vou terminar o vídeo no YouTube Vou ler o livro E vou dormir Um beijo Deus abençoe vocês Obrigada por estarem aqui Me acompanhando E até o próximo vídeo Tchau